Prático. Versátil. O Vaporizador Orion é uma solução premium para facilitar o seu dia a dia com um desamassar perfeito. O Vaporizador Orion é ideal para higienizar e desamassar, preservando suas roupas e economizando o seu tempo. E você pode utilizar com a roupa no cabide, sem estresse e sem mistério. Isso que é praticidade. Não para por aí. O Vaporizador Orion também foi pensado para os itens do lar, garantindo a limpeza rápida e eficiente em estofados, almofadas e cortinas. Seu design exclusivo facilita ainda mais o manuseio. Projetado para ter o encaixe perfeito na palma da sua mão. Permite uma higienização fácil e precisa. Use o Vaporizador Orion em qualquer posição, na vertical ou na horizontal. É eficiente em todos os sentidos. Possui também escova removedora de fios. Um acessório para deixar o tecido das suas roupas impecáveis em poucas passadas. Outra vantagem é que seu reservatório de 220 ml é transparente, permitindo ver a hora de repor a água. É removível e fecha fácil. Chega de estresse com pingos que estragam o trabalho primoroso que acabou de fazer. O sistema anti-gotejamento do seu Orion é mais um jeito de cuidar de você. O vapor contínuo e em grandes quantidades do Orion acelera e facilita toda a sua limpeza. É tudo o que você precisa para os dias mais corridos. O nosso vaporizador Orion é perfeito para facilitar. Perfeito para você!